Olá, Fabrício Benoço aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou dar mudanças definitivas da sua vida, em qualquer área, definitivas da sua vida, em qualquer área, absolutamente qualquer área que você quiser. Com certeza você, como acredito que todas as pessoas, já tentaram muito mudar algo na vida, seja hábitos alimentares, seja começar a fazer exercícios ou continuar fazendo, seja mudar um pensamento negativo, seja largar a ansiedade, enfim, e não conseguiu o resultado, ou pelo menos não conseguiu manter aquele resultado por muito tempo. Então nesse vídeo, meu objetivo é explicar o porquê que isso acontece e, é claro, te falar qual que é a solução para isso, como que você realmente consegue resultados efetivos. Mas antes disso, você deve estar vendo aqui embaixo, em algum lugar aqui da tela, a hashtag Impacto Milionário, eu já expliquei em outros vídeos, mas se você não viu, essa hashtag é o meu objetivo, eu tenho realmente uma missão de levar esse tipo aqui de conteúdo para milhões de pessoas. E se você quiser ajudar nisso, simplesmente basta clicar em gostei aqui no vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Quando você faz isso, você clica em curtir e se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele mostra isso para outras pessoas. Então se você quer me ajudar a cumprir essa missão, basta fazer isso. Então vamos lá, primeiramente, por que é difícil manter um resultado ou alcançar um resultado? Por exemplo, por que é difícil manter uma dieta? Por que é difícil começar a fazer exercícios, ir para a academia e continuar? Por que das autossabotagens, da procrastinação? Por que isso acontece? Tudo isso, a resposta para essa pergunta é porque você que quis alcançar esse resultado e não conseguiu, usou simplesmente a força de vontade. A força de vontade. E a força de vontade é o que é? Eu percebi, um exemplo que é mais fácil para entender, é a questão de peso. Então eu percebi que eu estou meio gordinho ou meio gordinha. Não, eu vou parar aqui de comer o que eu como, os doces ou a comida gordurosa e vou fazer outras coisas. É uma coisa racional. Quando você faz isso, você está usando a força de vontade. Só que a força de vontade é algo finito, muito finito. A força de vontade é como se fosse uma, é como a bateria do celular, tá? E a bateria desses celulares nova geração, vamos dizer assim. Antigamente, quando tinham os tijolão, como falavam aqueles celulares antigos, às vezes duravam uma semana. Mas a força de vontade, ela acaba muito rápido, tá? A gente tem um recurso, um tempo limitado, uma quantidade limitada de força de vontade durante o dia. Então se você, e cada vez que você usa a força de vontade, então por exemplo, vamos supor que você goste muito de comer pudim, né? E isso te faz mal, ou você entende que o motivo de você estar fora de forma é porque você come muito pudim, por exemplo. Cada vez que você evita comer o pudim e você come outra coisa, você gastou a sua força de vontade, você quis comer, mas não comeu. E isso reduz um pouco a sua força de vontade. Isso serve pra absolutamente qualquer coisa. Então, a primeira coisa que você precisa gravar, grava muito bem isso na sua mente, isso que eu vou te falar agora. Você nunca, nunca vai conseguir resultados efetivos usando simplesmente a força de vontade. Ou seja, o querer, ah não, eu quero emagrecer, ou eu quero parar de procrastinar. Eu quero... Esse querer é uma coisa simplesmente da força de vontade e nunca dura muito tempo, pelos motivos que eu já te expliquei aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Beleza, Fabrício. Mas como resolver isso então? A única forma de você ter mudanças definitivas na sua vida é fazendo o que é conhecido como reprogramação mental. E o que é a reprogramação mental? Simplesmente é você mudar a emoção daquilo que você quer deixar de fazer ou daquilo que você quer fazer. Uma explicação um pouco mais técnica para isso, eu falo aqui muito sobre a questão da mente subconsciente. Tudo que você faz é o que está na sua mente subconsciente. E a mente subconsciente é uma mente emocional, a parte emocional da mente. Então vamos pegar esse exemplo aqui que eu falei dos alimentos, que é o mais fácil aqui para entender. Vamos supor que você goste muito de comer pudim. Por que você gosta muito de comer pudim? Porque aquilo traz uma sensação boa para você. A sensação, a emoção de comer o pudim é boa. Se você quer reprogramar, ou seja, se você quer deixar de comer o pudim e começar a comer sua mente comidas saudáveis, você precisa fazer com que a sua mente entenda que comer o pudim não traz mais uma emoção positiva, mas sim uma emoção negativa. Entende? Então quando você troca a emoção, isso aqui, eu como me faz bem, mas você troca e isso é muito possível de fazer mentalmente, você percebe que isso não faz mais bem, aí não existe mais a força de vontade. Isso é a reprogramação mental. Você não vai mais lutar ali para comer, para não comer o pudim. Na sua mente já vai estar, não, o pudim já está associado a algo ruim. Isso é muito comum, por exemplo, pessoas que são vegetarianas, tem muitas pessoas que são vegetarianas ou veganas, mas que antes gostavam muito de comer carne. O que aconteceu? Exatamente essa reprogramação. A pessoa que se tornou vegana ou vegetariana, ela não fica com vontade de comer a carne. Para ela, está tudo bem. A emoção que ela tinha com relação à carne mudou. Aquela emoção de prazer que ela tinha com relação à carne, agora está aí nas verduras, nos legumes, ou qualquer outra coisa parecida. E isso é a mesma coisa para absolutamente tudo. na sua vida. Um outro exemplo, a questão de praticar exercícios físicos. Ah, por que é difícil praticar o exercício? Porque na sua mente, praticar o exercício está associado a dor, a sofrimento. Mas existem muitas pessoas que gostam de fazer exercícios, que amam isso. Por quê? Porque na mente delas, o exercício está relacionado a algo bom, a saúde, a um corpo perfeito, alguma coisa assim. O motivo da procrastinação, autossabotagem, é a mesma coisa. Aquilo que você procrastina, que você autossabota, é porque na sua mente, aquilo está relacionado a algo ruim. Se você troca a emoção, isso que a sua mente encarava como ruim, ela começa a encarar como bom, você reprogramou a mente, e aí você vai conseguir fazer isso sem esforço, sem procrastinar. Então, qual que é a ideia aqui desse vídeo? É que você grave na sua mente que é impossível você ter resultados realmente duradouros usando simplesmente a força de vontade, e a única forma de você realmente conseguir resultados efetivos é reprogramando a mente, ou seja, mudando a emoção que a sua mente vê as coisas. Mas aí é claro, vem a pergunta, tá Fabrício, mas como que eu faço isso? E agora eu quero fazer um convite para você que é exatamente para te dar a resposta disso. Na próxima semana, aí vai depender, óbvio, se você estiver assistindo aqui o vídeo, na semana que eu lancei, no dia que eu lancei o vídeo, mas no dia 11 de janeiro, eu vou fazer uma palestra online, um webinário, às 8 horas da noite. Com exatamente esse título, como que você pode ter mudanças duradouras e rápidas na sua vida fazendo essa reprogramação mental, e lá eu vou explicar passo a passo quais são os passos para fazer isso. É uma palestra online e gratuita. Vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar, então basta você clicar aqui, deixar lá seu e-mail para você ser avisado quando tiver a palestra, tá? E é importantíssimo que você se cadastre, porque essa palestra não ficará disponível aqui no YouTube, então ela não vai ficar disponível aqui somente para a pessoa que realmente cadastrar é que vai poder ter acesso a ela. Então se você quer realmente saber isso, como realmente ter essas mudanças da forma mais rápida e realmente efetiva possível, se cadastre, vai ser um prazer ter você lá nessa palestra. Beleza? O que você achou desse vídeo? Ele foi útil para você? Se sim, dá aqui um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.